E aí pessoal, tudo bem com vocês? Só falta a mensagem de aqui pessoal Pessoalmente hoje eu gostei de vocês mais vídeos aqui De um vlog aqui Que eu vou mostrar a minha maquiagem aqui Que tá dentro dessa bosta Tem um monte de coisa aqui Então eu vou mostrar mais coisas E o primeiro de tudo Deixa seu like aí também Pra me ajudar a chegar Chegar a 200 vídeos Eu quero agradecer a vocês também Muito obrigada pelos 100 inscritos aí Que vocês entenderam, tá bom? Então é isso Mas agora eu vou ir pro vídeo aqui E vamos lá A ver esse negócio aqui Ó pessoal, olha o que vem aqui dentro Um monte de coisa Bom, por onde eu posso começar? É... Vou mostrar primeiro Aqui o meu O meu negócio de sombra aqui Que eu ganhei Olha só como é aqui, ó Aqui ó Peraí É que é meio difícil abrir Esse negócio aqui Peraí Ah, consegui Olha como que é aqui, ó Tem um espelhinho aqui Podem ver E olha só pessoal Isso aqui é tipo uma cabeça Que abre aqui, ó Tem... Olha só como é aqui Tem um pincel Tem pincel aqui Já que... Negócio de colocar aqui no... No... Na bocheça Ok? Que é meio rosinha Tem aqui também É isso aqui, ó Tem pincéis aqui Tem não, é um negócio aqui Pra colocar no olho aqui Vou mais ver só Bora Continuar aqui, ó Isso aqui é meu negócio de sombra Deixa eu ver se não tem mais aqui, ó Pessoal, tem esse aqui também Que eu ganhei De novo Eu ganhei um monte de coisa Aqui Ó, como é aqui, ó Achei... É, esse aqui tá passando o olho também Esse aqui, ó Como que é Mas não tem espelho aqui, não Esse aqui, olha lá Que tinha que colocar o pessoal Mas não tem Mas tudo bem Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui Tá, vou começar pelo negócio aqui, ó Eu tenho muita sombra Eu tenho mais... Quatro... Quatro ou cinco sombras aqui Que eu... Esse aqui que eu usar Mas eu já tô usando o outro aqui, ó Como é aqui Tem... Esse aqui é peça de glitter É... Tem... Ó, tem rosa Tem... Outros tipos de rosa aqui Eu mais gosto Deixa eu ver O que tem mais que tem aqui Peraí Pessoal, tem muita coisa aqui Ó, tem essa aqui Outra sombra também, ó Tem um pincelzinho aqui, ó Vou colocar aqui, ó Pincelzinho Que vocês estão vendo aqui Deixa eu ver o que mais tem aqui Ó, pessoal Tem duas bases aqui, ó Duas bases Tem... Essa aqui é meio... Não sei como falar Se vocês souberem Deixa eu ir nos comentários, ok? Tem essa aqui, ó Essa base vai passar no rosto Vai ficar mais clarinho E tem... Essa aqui, ó Peraí Só deixa eu colocar aqui de novo E essa aqui, ó Também, ó Tá? Essa aqui, ó Deixa eu ver aqui E outro... Não, eu só tenho esses dois E agora eu vou... Fazer pelo... Aqui, ó Aqui, ó Minha mão ficou cheia de coisa aqui De brilho Porque é meio suja Agora, tem essa aqui Tá passando o olho bem aqui No cílio Que eu achei bem legalzinho Deixa eu ver se está... Deixa eu ver aqui Eita, não Ficou muito bem não, eu acho Olha só como está aqui Mas eu... Não, eu esqueci de passar no... No outro... Tudo bem Olha, pessoal Tem outra coisa que eu também Essa... Essa aqui, ó E essa aqui, ó Eu não uso muito bem esse... Direito esse aqui, não Aí, ó Como que é Passar aqui também Olha só Minha mão está cheia de glitter Aqui está só vocês verem, né Não sei se vai estar só vocês verem aqui Deixa eu ver se tem mais aqui Pessoal Pessoal, deixa eu... É... Tem esse... Esse perfume que eu gosto de usar Mas não estou mais usando ele, não Eu só uso ele em casa Mas ok É, deixa eu ver Pessoal, agora eu vou passar A parte de batom Vê, eu tenho muito batom Pessoal, tem mais batom Mais qualquer coisa Deixa eu ver o que tem Ó, pessoal Tem esse aqui, ó Não vou separar os batom Não, não vou separar, não Ó, tem esse aqui Esse... Tem o roxo Assim, ó Tem o nome lá Que é violeta Alguma coisa assim Deixa aí nos comentários, ok Tem esse batom aqui Também, ó Que é tipo um cristalzinho, ó Pra passar aqui na boca Mas não vou passar Vou passar o outro Não Também, pessoal Tem outra aqui, ó Outro batom Esse aqui, que eu comprei Aqui, ó Eu gosto muito de usar esse aqui É igual o outro Só que mais menor Só também tem esse aqui Esse aqui que eu gosto Que é tipo um... Um rosa brilhoso aqui Passa ele Aqui Peraí Pronto Pronto Consegui Acabou Olha a dor No espelho Ah, gente Peraí Vou passar o outro Depois aqui Tem esse aqui também, ó Peraí Tem esse aqui Que é um rosinha Bem legalzinho Aqui, ó Mas já tá acabando ele Não sei se já acabou Já tá acabando Vou pegar só como ele tá aqui A ponta dele Deixa eu ver se tem outro aqui Mais outro Eu tenho muito batom Tem muito batom Tem esse aqui Esse mate Esse aqui, ó Esse mate Que fica mais milhãozinho Aqui Vou passar ele na hora Depois Pra ver Tem esse aqui, ó Peraí Esse outro aqui, ó Que eu bem Eu gosto Eu gosto muito dele É, eu gosto muito dele Não deixa de usar, não Eu só usei Esses outros batom Então eu tô brincando O resto O resto eu uso Pra sair mesmo Deixa eu ver se tem mais Outro batom Isso aqui Esse aqui Eu já não mostrei não, né Que é Esse aqui Bem legalzinho Que é um rosinha Igual Igual tipo o outro Só que mais Deixa eu ver Qual a diferença Aqui entre eles Peraí Esse aqui é mais Clarinho E o outro é muito Mais forte Aqui, ó Esse aí É, o outro é Basta você ver a diferença Aqui, ó Aqui Se você vai saber qual é a diferença Comenta aí embaixo Deixa muito comentário Isso aí Peraí, agora eu vou passar Essa parte Desse outro batom aqui Que tá dentro de uma caixinha Que é o Que é Lipstick Esse batom aqui, ó Inserir Tem É esse aqui, ó Bem legalzinho Tá Aqui E tem Tem duas tampas Esse Esse transparente aqui Pra você colocar E tem esse Três aqui, ó Também Tá Quando você for Sair e levar ele Só colocar nesse aqui Pronto Esse aqui, ó Peraí Certo Vou colocar aqui de novo E pronto Deixa eu tentar Colocar aí Colocar de novo aqui, ó Novo aqui Certo Consegui Deixa eu confirmar se não tem Mais nada aqui, não Pra eu mostrar Peraí Aqui Ah, pessoal Tem esses outros batons aqui, ó Que é esse Esse rosa aqui Esse vermelho Vermelho não tô usando mais tanto, não Mas Mas eu vou usar esse aqui Eu acho que eu não vou pra aula Ou sei lá Sei lá Mas, pessoal Esse aqui são os dois batons E eu acho que esse aqui foi o vídeo, pessoal É Não tem mais nada pra eu mostrar aqui, não, né Então Deixa eu confirmar aqui Pessoal Eu não Ó Tem Pessoal Tem muito baton Tem muito baton Esse aqui é o último, pessoal Espero que esse aqui seja o último Olha como ele aqui, ó Dá um brilhozinho na boca No lado Quer dizer É É, pessoal Não tem mais nada aqui, não Então Pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa eu fechar esse negócio aqui Aí, pronto Pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostar aí da deixou o like Também pra me ajudar E também Me siga na rede social Que é no Instagram Que eu vou deixar aí embaixo na tela Na tela aí Também se inscreve E deixa o seu like aí Se vocês já falem Eu já falo mais duas vezes aí Então, pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Divulguem aqui Se vocês já estão Fazem se inscreverem Um beijo pra vocês E tchau